Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por você me acolher na tua casa para rezarmos juntos. Nós vamos meditar o Evangelho de sábado. Já estamos nos preparando para o final de semana. E no sábado também nós queremos olhar para esta semana que se passou e ver o que nós fizemos. Crescemos, não crescemos, o que nós aprendemos, como foram os momentos de oração, onde nós falhamos, o que poderia ter sido diferente. Eu convido você a fazer essa reflexão pessoal. E se você quiser compartilhar conosco, escreva aqui no comentário dos vídeos e compartilhe um pouquinho como foram as suas orações ao longo desta semana. Se você alcançou alguma graça especial ou qual a dificuldade que você teve ao longo desta semana. Quero saudar também a todos vocês que curtem, que compartilham, que sempre evangelizam junto comigo. Você que é novo nesse canal de evangelização, também se inscreva. Venha rezar conosco, fazer parte desses nossos momentos bonitos de oração. O Evangelho de hoje é retirado de Mateus capítulo 23, versículos 1 ao 12. O texto diz assim. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, se você acompanhou o evangelho de ontem, nós já dávamos algumas pistas de reflexão para o evangelho de hoje. É muito bom acompanhar todos os dias as reflexões, porque nós percebemos que um dia complementa o outro. Uma leitura do evangelho complementa a outra. O evangelho de hoje reafirma aquilo que nós citávamos ontem, que havia ficado como que entre linhas. Quando os fariseus perguntam para Jesus qual é o maior mandamento da lei, e Jesus fala do primeiro e já também do segundo mandamento, dizendo que o segundo é semelhante ao primeiro. E hoje nós entendemos. Mas hoje, Jesus usa desse ensinamento, aquele questionamento que os fariseus fizeram ontem, para ensinar as multidões hoje. Porque se é esse assunto que está sendo debatido, Jesus já capta qual é o assunto que está sendo falado e procura ensinar as multidões. É como um pai e uma mãe, que sabendo de alguma situação que está acontecendo, já orienta os filhos. Ó, cuidado! Está acontecendo algumas coisas aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. Cuidado! Se você ver alguma coisa parecida com essa, já fique atento. E é isso que Jesus faz com aquela multidão que seguia Ele, assim também os discípulos. Jesus diz assim, olha só. Os mestres da lei e os fariseus, eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Sim, porque eles eram conhecedores da palavra. Então, enquanto conhecedores da palavra, ótimo! Jesus diz, por isso, deveis fazer e observar o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, porque eles falam e não praticam. E aí, aquilo que nós meditávamos ontem ainda. Eles queriam estar com os olhos voltados para Deus, fazer as suas ações, as suas orações, essa intimidade com Deus. Mas na prática da sua vida, junto com os irmãos e irmãs, eles queriam oprimir. E é por isso que Jesus já se adianta e mostra quais são os dois maiores mandamentos e o que e onde a lei e os profetas precisam se basear. É muito bonito a palavra de Deus. E aqui nós vemos esse complemento. É Jesus que nos orienta e Jesus que orienta agora a multidão. Orienta os seus discípulos. Cuidado com as pessoas que falam e não praticam o que falam. Cuidado com as pessoas que criam os seus projetos, mas quem tem que desenvolver o projeto é o outro. Olha o que diz o texto. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros. Ah, podemos carregar esses fardos. Quem carrega? Os outros. Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Cuidado com as pessoas que mandam você fazer as coisas dentro da sua casa, fora da sua casa também. Na sua empresa. Ah, eu acho que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá, e você consegue fazer? Ah, não, eu não consigo. Tá, então... Se você que sabe como as coisas funcionam, você não faz, por que você está mandando os outros fazerem? Nós precisamos estar atentos. Essa igualdade que precisa haver nessa linguagem do amor. não queira que os outros façam aquilo que você não consegue fazer. Exija do outro simplesmente aquilo que você já consegue fazer. Caso contrário, não, não exija. porque você está sendo incoerente. Faz com os outros aquilo que você consegue fazer também. Não sobrecarregue os outros. Não coloque os fardos sobre os ombros dos outros. Não maltrate os outros. Mas procure ser coerente naquilo que você vive, naquilo que você faz, naquilo que você reza. Gostam, os fariseus gostam, de ser reconhecidos, de chamar atenção, mas não gostam de estar com os outros, uns com os outros. Buscam lugares de honra, de destaque. Cuidado com aqueles que se promovem no trabalho dos mais fracos. Cuidado. Vamos pensar um pouco sobre isso? Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a você e a sua família um santo e abençoado final de semana e até o próximo momento de oração.